Por aqui, continuando aqui pertinho no telão, pra chamar o Raul Araújo ao vivo, porque o dia começou com bastante chuva, né, Raul, aqui na cidade, e essa chuva também chegou àquela área que estava em chamas, né, dentro, Pantanal adentro. Explica pra gente aí como é que tá essa situação toda, como é que foi essa chuvarada ao longo da manhã. Bom dia pra você. Oi, Lucas, bom dia pra você e pro pessoal de casa também. Segundo o Instituto Homem Pantaneiro, houve registros de chuva na manhã de hoje, ali na região do Aterro do Binega. Por causa do volume de chuva, os focos foram extintos. Segundo análises de imagens de satélite, foi possível constatar que a área queimada ali na região foram de mais de 5 mil hectares. A Brigada Alto Pantanal deve permanecer no local até o próximo sábado pra continuar fazendo o monitoramento. Esse trabalho é importante também pra evitar o surgimento de novos focos. Ontem à noite, nós vemos bastantes raios caindo aqui na cidade, né, era o anúncio da chuva que viria, né, e ela veio. Hoje de manhã, a forte chuva que amanheceu aqui na cidade, né, cobrindo toda com baladário também, segundo informações do IMET, caiu 26 milímetros aqui na nossa cidade hoje cedo. Algumas ruas ficaram alagadas, principalmente na região central aqui da cidade, né, na região ali da Major Gama, rua Joaquim Mortinho, ficaram alagadas, mas logo que a chuva passou, essa água deu uma baixada por ali também. Os reflexos da chuva também nos semáforos da cidade, em alguns deles, né, registros na 7 de setembro com a Rua Cabral, na América com a Ladário, a esquina da Rua Tiradentes com a Dom Aquino e também na Edo Rocha com a Campo Grande. Os que a gente viu, além de outros, né, que os semáforos ficaram com alguns problemas, um deles até desligou totalmente durante hoje cedo de manhã. Sobre isso, né, a nota da Getrate que chegou agora há pouco para a gente, foram que os semáforos informados, esses que nós falamos agora, já passaram por manutenção e estão em funcionamento. E caso algum munícipe queira informar defeito em semáforo, pode acionar a equipe de manutenção pelo número 996339709, o número da Getrate, né, o 996339709. bastante chuva, a gente que estava passando por um calorão, né, depois de uma onda de calor da semana passada, essa chuva vem também para aliviar um pouco, para fazer a gente respirar melhor, né, e tanta chuva que teve gente que precisou ali pagar um carro de aplicativo ou também de carona para chegar no trabalho aqui da TV, né, Lucas Leves? Pois é, Raul, no meio dessa chubarada ali, logo no começo da manhã, precisei de carona para vir trabalhar, sim, mas tudo resolvido, estamos por aqui, e muito obrigado pelas suas informações.